Abgeato. Vocês já ouviram essa expressão? Abgeato nada mais é do que um furto de animais. O que é interessante informar é que esses animais, para serem furtados, eles devem ser mansos, domesticáveis. O crime de furto está previsto no artigo 155 do Código Penal. Mas e com relação aos animais bravios, os animais selvagens? Aqui, a sua captura não será considerada como abgeato e quem o conseguir fazer vai ser o seu legítimo dono.